O que seria o Decreto Dominical? O assunto do Decreto Dominical é bastante debatido em todas as partes, não só na Bíblia, quanto no Espírito de profecia. Então, o Decreto Dominical vai ser uma emenda de lei que vai proibir, por lei, as pessoas de adorarem algum dia que não seja no domingo. Veja bem, o Decreto Dominical não vai proibir adoração, mas vai restringi-la a um dia específico. Qual dia? O domingo. Então, podemos olhar para os países estatais que existem hoje, no Oriente Médio, por exemplo. Qualquer infligimento a uma doutrina do islamismo equivale ao quebrantamento da lei deste país. Então, resumindo a ideia, o Decreto Dominical vai tornar obrigatória a adoração somente no dia de domingo. IAG. Juntos avançaremos.